Pela cara do Noji, é vídeo triste. Nunca vi um Noji nessa situação? Exatamente hoje, dia 17 de agosto de 2024, perdemos o maior apresentador da história da televisão mundial. Tá difícil assimilar, tá difícil até falar, mas seria impossível não fazer uma singela homenagem a esse grande ídolo nacional, e particularmente meu grande ídolo da comunicação. Então, eu convido você noventista a conhecer a trajetória brilhante dessa lenda chamada Cenoura Abravanel. Domingo é dia de futebol. Cenoura Abravanel, Cenoura Abravanel. Os caras falaram, ó, o Faustão morreu? Não, o Faustão não morreu, né? Sou muito fã do Faustão, mas Silvio Santos eu acho que nada iguala o Cenoura Abravanel, né? Cenoura Abravanel. Acho que nada iguala aí, como comunicador, eu acho que o Silvio Santos, ele é imbatível. É isso que é verdade. Domingo é dia de futebol, é dia de macarrão, e é dia do programa Silvio Santos. No dia 12 de dezembro de 1930, na região da Lapa, Rio de Janeiro, nasceu da união entre o grego Alberto Abravanel e a turca Rebeca Caro, o menino Cenoura Abravanel, o primeiro de seis irmãos. Uma família humilde, mas que tinha no berço uma criança destinada a brilhar. O Silvio é o mais velho. Ao todo, nós somos seis. Três homens e três mulheres. Olha esse Silvio novinho. Gente pequeno, ele e o irmão Leão, já se mostravam inteiramente... Cara, papo sério agora. Na última live, eu mostrei isso aqui, ó. Esse aqui é o filho do Geraldo Luiz. Não quero levantar nenhuma polêmica. O chat veio me falar, e eu achei que era piada do chat, mas eu procurei, e parece que é verdade mesmo, que a esposa, né, a mãe do filho do Geraldo Luiz, aí, não sei se é separado ou não é, já foi secretária do Silvio Santos, inclusive. E tem uma certa semelhança, sei de leve. E aí eu pergunto pra vocês, o Silvio Santos, novinho, ó. Ó ele. Tá mais ou menos nessa mesma idade aqui, ó. Parece. Porra, parece, né? Porra, parece pra caralho. O Leão já se mostrava interessados em fazer seu próprio dinheirinho e ajudar nas despesas de casa. Os dois montaram um pequeno negócio, uma barraquinha de camelô pra vender carteirinha pra guardar título de eleitor e canetas. O problema é que, por ser um negócio paralelo, volta e meia apareciam uns fiscais por ali querendo tomar os produtos dos pequenos vendedores. O fato dele ser criança e trabalhar ali também era um problema, mas Silvio Santos nunca se envergonhou de trabalhar como ambulante. Na época que eu comecei como camelô, camelô era como se fosse um marginal, era horrível. E eu nunca pensei o que falavam de mim. Eu ia lá e fazia o que eu tinha que fazer. Essa dupla dinâmica funcionava muito bem, já que enquanto o seu irmão ficava de olho, Silvio aproveitava pra treinar toda a sua lábia com os seus possíveis clientes. E mais do que isso, ele era tão... Essa aqui é uma série sobre o Silvio Santos, o garoto do futuro falou, a série rei da TV. É essa aqui? Legal, né? Legal. E não me volta mais aqui. Claro. O tempo foi passando e quando completou 18 anos e serviu ao exército, Silvio entrou pra primeira escola de paraquedistas do Brasil. Logo que saiu do serviço militar, aí sim passou a trabalhar como locutor em várias rádios. Como na própria Guanabara, Tamoio, Continental e Nacional. Aqui é o Silvio Santos. Olha eu. Cid é filho do Silvio Santos. Filho não, mas ó... Pô, estranho isso aí, né? E foi nessa época que ele decidiu adotar o nome de Silvio Santos, já que em casa, sua mãe só o chamava de Silvio ou Silvinho. E o Santos, segundo ele, era uma referência ao ditado popular Todo Santo Ajuda. No programa, ele teve um estalo. Disse para um produtor, coloque aí, meu sobrenome é Santos. E foi justamente quando conseguiu emprego na Rádio Continental, em Niterói, que as coisas começaram a mudar. Naquela época, pra chegar em Niterói, era preciso pegar uma barca. E num desses dias em que ele tava indo pro trabalho, o Silvio teve a ideia de montar um serviço de alto-falantes na embarcação. Que tocava músicas e vendia espaço publicitário. Algo que não existia na época e isso o deixou bem conhecido no Rio de Janeiro. Um dia, um radinho de pilha ligado do lado deles, acabou surgindo a ideia de instalar um serviço de alto-falantes dentro da barca. A rede Guanabara de propaganda. Certo dia, o Silvio tava com uma viagem marcada pra São Paulo e um amigo disse pra ele fazer um teste pra trabalhar na Rádio Nacional de lá. Então ele foi, mesmo a contra gosto, já que queria ficar no Rio, mas tava precisando de dinheiro. Ele resolveu fazer o teste e passou na hora. Foi ali que ele conheceu alguém que ia mudar completamente a sua vida. O senhor Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça Nossa. Eu vou a São Paulo semana que vem, sei lá, um dia. Ah, quando você for a São Paulo? Você procura o meu irmão? O Manuel? O Manuel de Nóbrega? Graças a esse emprego em São Paulo, que deveria ser temporário, Silvio Santos conheceu a sua primeira esposa com quem teve duas das suas filhas. Agora, com as raízes na terra da garoa, certo dia, o amigo Manuel de Nóbrega, que nessa época tinha um negócio que tava indo de mal a pior, ofereceu ao Silvio uma sociedade nesse empreendimento pra ver se o apresentador conseguia salvar o seu negócio com a sua habilidade de comunicador. E você, sabe que negócio era esse? Que negócio era? Cid, boa noite. Boa noite. Você tá bem? Tô bem. A Maju tá bem? Tá bem. O Noia tá bem? Tá bem. Quando der, mostra ele na live. Estamos com saudades. O Noia, o Noia tá escondido. E seu pai também tá bem? Tá bem. Só queria dizer que se o Geraldo Luiz não é corno, eu mudo meu nick pra post-malone comunista ou algo que o chat escolher. Beijos de luz. Ah, não fala isso. Geraldo Luiz. O Silvio Santos já falou sobre o assunto, né? Parece, mas não tem nada a ver. Geraldo Luiz não é corno. Eu coloco minha mão no fogo pelo chifre do Geraldo Luiz. Sim, foi aí que Silvio Santos conseguiu colocar o baú da felicidade nos tri... Olha lá, olha lá. Ué, qual o problema de ser corno? Ó, corno e feliz. O arroba corno e feliz. Ficou bravo, ficou chateado com o teu comentário. ...que cada dia que passava crescia um pouquinho. A estrela dele sempre brilhava as coisas negativas que ele falava não, mas eu quero que seja esse e a gente executava e dava certo. No começo da década de 60, Silvio migrou da... Porra, olha que legal como é que é o bastidor de uma televisão da década de 60. Olha isso aqui. Parece eu gravando os apocalotes. É a mesma estrutura. Ádio pra TV. Quando ganhou a oportunidade de apresentar o seu primeiro programa na TV paulista. Chamava Vamos Brincar de Forca no horário noturno durante a semana. Não demorou muito pra ele conquistar o público, o programa aumentou de tamanho, mas ainda assim não era suficiente. Meses depois, na mesma emissora, Silvio ganha seu próprio programa, o programa Silvio Santos, que passava nas tardes de domingo, uma atração que mudou pra sempre a história da TV brasileira. Em 66, a TV paulista foi comprada pela Globo e o Silvio passou a ter que pagar aluguel pra emissora pra continuar com o seu programa. Ali no comecinho da década de 70, os diretores da Globo achavam que o programa do Silvio era muito diferente da ideia que eles tinham pra programação da emissora. Mas fato é que o Silvio Santos dava muita audiência pra emissora. Algo que pode até ter incomodado alguns diretores. Alguns anos se passaram e em 1976, Silvio deixou a Globo. E o Silvio era um intruso pra Globo em termos de televisão, quer dizer, na época ele era mais forte do que a própria TV. Só que quando ainda tava na Globo, ele também apresentava outros programas na TV Tupi e inclusive já tinha adquirido 50% da Rede Record, o que garantiu que mesmo depois da sua saída do Plim Plim, ele não ficasse de fora da TV. Foi nessa época que ele conseguiu finalmente a concessão do canal 11 do Rio de Janeiro, que o Silvio batizou de TVS. Pô, isso é muito louco, você ter uma emissora sua? Pô, só Silvio Santos e Casimiro Miguel. Nessa, de um ano pro outro, ele passou de despedido da Globo pra dono da sua própria emissora. Além de ter seus programas transmitidos em três canais simultâneos, na TV Tupi, na Record e na própria TVS. Essa também é a liberdade criativa de uma grade inteira de programação. Por isso, ele fundiu o Canal 4 com a TVS. E aí sim nasceu os... TVS... Opa, fala, Chet. Por isso, eu acho que você deveria fundar a RCT e a Rede Cabecinha de Televisão. Rede Cabecinha de Televisão? Pô, tá de sacanagem, né? O Sistema Brasileiro de Televisão, o glorioso SBT. A partir daí, ele montou toda a programação do canal, pensando em decidir no cada detalhe da grade. Silvio manteve seus programas no domingo, mas mesmo com tanto poder, continuava sendo uma pessoa só e precisava de ajuda pra conseguir preencher todos os horários da grade do SBT. Com isso, ele lembrou de um jovem que vivia mandando cartas pra... Peraí, esse aqui é quem eu tô achando que é? ...com sugestões de quadros, um tal de algum... Caralho, mano, olha o Gugu, eu nunca vi essa imagem do Gugu, cara. parecendo o John Lennon. ...de um jovem que vivia mandando cartas pra emissora com sugestões de quadros, um tal de Augusto Liberato. Gugu foi contratado como assistente de produção, mas era tão criativo e esperto que em pouco tempo foi subindo nos cargos da emissora. Até recebeu o convite pra apresentar o seu primeiro programa na televisão, a Sessão Premiada. Me chamou pra trabalhar com ele, eu comecei como auxiliar de produção. Você quer tentar apresentar a Sessão Premiada? Foi uma grande experiência. Boa noite. E começa agora a Sessão Dupla que também é premiada. O Pascanelli é muito legal, né, mano? Enfim, né? Outra época também e tal, mas, mano, o canal do YouTube hoje não é assim, né? Estamos falando aqui de outra época, outros investimentos e tudo mais, mas como as coisas evoluem no entretenimento, né? Olha isso aqui. Você acha que o Rolandinho ia apresentar um programa no YouTube com esse cenário? Hoje, 2024? Mas nunca, né? Com o passar do tempo, o Silvio foi criando a cara, a identidade do SBT com programas que faziam sucesso imediato com o público. Gugu também foi se destacando e passou a apresentar outros programas na emissora. Começa agora para todo o Brasil o nosso Viva Noite que traz ele. Que vendeu mais de 10 milhões de discos Amado Batista! O Silvio foi então se cercando de pessoas talentosas e que realmente gostavam de trabalhar ao seu lado. Foi assim com o Lombardi, velho amigo dos tempos da TV Paulista, que o patrão fez questão. Olha a cara do Lombardi, né? Diferentemente de que muitos estavam falando aí que o Lombardi era o CEP e eu era o Silvio Santos. Esse aqui é o verdadeiro rosto do Lombardi, uma das vozes mais conhecidas ao lado de Silvio Santos. Ele não aparecia, né? Só o vozerão. Olha a cara dele aí, ó. de trazer pro SBT. Foi assim também com o Roque, ex-porteiro que o Silvio levou pra televisão. E quando saiu o canal do Silvio, ele me chamou aqui do lado e falou mamamama mamamama Roque. Sempre, né? Você, você trata bem das pessoas, você, você vai ser o responsável pelo meu auditório. Aliás, além de muito generoso, o Silvio Santos sempre teve uma sensibilidade, uma inteligência pra reconhecer grandes talentos, como a Eliana, Ivo Holanda, Ruth Ronsi, Wagner Montes, Celso Portioli e tantos outros talentos. A senhora será premiada numa promoção terceiro lugar, segundo lugar, e a senhora hoje é cliente número mil do nosso supermercado. Mas em 1988, o Silvio Santos passou por um problema de saúde bem delicado. No começo do ano, o Silvio sofreu um baque ao ver que piorou um problema nas suas cordas vocais que ele já carregava algum tempo. Além de ter ficado muito rouco, com medo de perder completamente a voz, ele descobriu um tumor no olho que depois dos exames mostrou-se benigno. Silvio partiu então pra um tratamento nos Estados Unidos, enquanto parte da mídia sensacionalista levantavam hipóteses absurdas sobre a saúde do apresentador. Citando que ele estava com um aire ou com câncer. Ao tomar conhecimento na biópsia de que eu tinha um tumor, a minha reação foi resolver se eu fazia a operação lá em Boston, que é o centro médico dos Estados Unidos, ou se fazia no Brasil. Um garoto que era camelô e que começou vendendo carteirinhas para guardar o título de eleitor, com 14 anos de idade, hoje se lança candidato à presidência da república de um país como o nosso, o Brasil. Bom, a gente nunca mais... Existe um universo aí do Avengers que Silvio Santos foi presidente do Brasil. Saber o que poderia ter sido o Silvio como presidente do Brasil. Fala, Chet, fala. Celso Portioli tem que ser o sucessor do Silvio Santos, pois ele é o que mais entende de aviãozinho. Não aceito piadinhas com Celso Portioli. Celso Portioli, eu já repeti isso, há muitos anos que eu venho falando isso, Celso Portioli não tem nada a ver com 11 de setembro. Quero deixar bem claro, tá? É, uma vez por todas. A que apesar de liderar nas pesquisas, sofreu vários pedidos de impugnação da sua candidatura. E um deles foi acatado pelo STE que reconheceu a ilegalidade do partido e decidiu por invalidar a candidatura do apresentador. Eu já ouvi o papo, não sei se vai falar aqui, acho que não, de que quem descobriu as falhas ali do partido, bababá, bababá, pra poder, né, bloquear o Silvio Santos de participar das eleições, tinha sido o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi o cara que descobriu isso. E aí, Silvio Santos não pôde se candidatar, teria vários votos, não sei se ganharia ou não, mas teria vários votos, né, e o Eduardo Cunha ganhou, por causa disso, ganhou um cargo na Telerge por ter conseguido, ganhou um cargo pica na Telerge por ter conseguido, né, empugnar aí o Silvio Santos de participar das eleições. O fato de ela ter sido cortada pelo Tribunal Superior Eleitoral foi um bem pro Silvio e pra televisão brasileira. Agora, longe da política, nos anos 90, Silvio continuou trilhando um trabalho de sucesso. que imagem é essa, cara? olha essa imagem aqui, cara. Nunca tinha visto isso aqui, ó. Longe da política, nos anos 90, Silvio continuou trilhando o Silvio, mano. Que forra é essa? Parecia a vovó Mafalda. Ele é um trabalho de sucesso na televisão, com uma profusão absurda de novos programas, quadros, novelas e atrações que muitas vezes colocaram a emissora no topo do Ibope. Você quer que mil reais? Mil. Ou prefere tirar uma fotografia com raça negra? Mil reais. Mas em 2001, um drama abalou a família Bravanel. Sua filha, Patrícia, na época com 23 anos, foi sequestrada e ficou em cativeiro por sete dias. Com pedido de resgate de 500 mil reais, que foi pago pelo apresentador em troca da liberdade da filha. Depois de sete dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário e apresentador Silvio Santos. Patrícia Bravanel foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. Que parou o Brasil. Depois de muitas negociações e até da visita do governador, felizmente, o criminoso se entregou à polícia. Está, portanto, confirmado pelo capitão Luca do GAT da PM de São Paulo, Grupo de Ações Táticas Especiais, que o sequestrador se rendeu. Fernando Dutra Pinto concordou em se entregar à Polícia Militar de São Paulo. E bom, além de um gigante da comunicação, Silvio Santos fez história na TV brasileira ao apostar em coisas que muitos donos de emissoras não deram a mínima bola. Sim, porque foi a ideia do próprio Silvio Santos trazer Chaves ao Brasil lá em agosto de 1984. Um acerto que a gente precisa agradecer o Silvio até hoje. Um garoto que não dá um minuto de sossego para de aprontar Chaves. E é três! Chapolin Chaves de... Porra, que maneiro design, né? Foda. Segunda a sexta a partir das cinco da tarde. Foi o cenário Abravanel também que fez questão de começar a transmitir novelas no seu canal. Tanto as muitas importadas do México que explodiram na audiência como também em suas próprias produções. Segunda, dia 28, estreia Tiquitita. O Silvio sempre defendeu também na sua emissora a programação dedicada às crianças. Desde os anos 80 colocou uma infinidade de programas infantis e desenhos para crianças. Serginho Malandro aí, ó. Que sempre tiveram um lugar muito especial na emissora. Puta que pariu, eu adorava esse desenho aqui, ó. Qual que é? Alguém sabe o nome desse desenho? Super Gados? Não, acho que não é isso. Cow Cowboys? Não, não. Também não é. Não é isso, não. Thunder Cat? Não, não, não. Os Três Cornos? Caralho, se vocês não sabem a resposta, fala eu não sei, cara. Fala eu não sei. Você não precisa ficar inventando qualquer coisa, chutando qualquer coisa, mano. Aqui, ó, esse cara sabe. É inglês, Cid. Boys don't cry. Aliás, mesmo nos dias atuais, Silvio Santos era o único dono de emissora que ainda brigava para colocar programas infantis na sua grade. Mesmo muitas vezes tomando multas e tendo prejuízo por conta de sanções da lei. E é claro que em meio a tantos anos sendo o maior apresentador da TV, não faltaram momentos inusitados, divertidos, que só ele sabia protagonizar. É pulando, aí, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. As calças subindo. Segura, velho. Mais 50 e... E além do cantor e da modelo caiu as calças caiu as calças no meio do programa, velho. Não é aí, ó. É a primeira... Ih, caiu. Caiu. Ih, caiu as calças do animador. Segura. Ih. O que é isso, cara? Peraí, essa aqui eu não conhecia, não. O que é isso? 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 Foi nada. Foi nada. Simulou contato. Se você não tem Netflix na sua casa, passe a ter. A mensalidade é de R$18,90, prescreio eu e os donos da Netflix dos Estados Unidos devem estar me vendo e me devem mandar pra mim um mês de graça. Isso aqui não é incrível. Patrimônio estimado em R$1,6 bilhões de reais no horário nobre da TV brasileira pedindo Netflix de graça. Isso não é um publi, tá ligando? Ele tá pedindo uma conta de graça de R$18,00. Ó, é maravilhoso. E no final das contas parece que ele ganhou uma vitalícia, né? A Netflix deu um vitalício aí pra ele. Foi que ele fez um comercial de graça pros caras, velho. Olha que maluquice. É selinho, é selinho. Não, selinho não, porque... Eu acho que era esse dia que eu tava, era? Ronaldo, se você tá R$50,00 pra que eu dê um selinho nela, não. Eu dou R$100,00 pra não dar. Eu dou R$150,00 pra dar. Não. Espelho fiel meu, tem homem mais bonito. depois. Mas, tem homem mais bonito do que eu? O espelho respondeu. O espelho respondeu. Não enche o... Silvio Santos também nos fez gargalhar com as suas centenas de pegadinhas pra lá de criativas que viraram verdadeiros clássicos da televisão. É Deus, papapá! É Deus, papapá! É Deus, papapá! É Deus, papapá! Essa daqui... Essa daqui... Pô, eu assistia eu e minha irmã em casa, criança. A gente rachava o bico com isso aqui, cara. Nossa, não topa tudo por dia. Era a coisa mais engraçada da história. É Deus, papapá! É Deus, papapá! Definitivamente o maior ícone da televisão Silvio Santos é também pra gente um exemplo de garra e determinação. Vindo de uma família humilde, Silvio batalhou dia após dia pra mim perder o Silvio Santos é como se eu estivesse perdendo um ente querido mesmo que a gente nunca tenha se visto pessoalmente. Mas de alguma forma ele sempre teve presente aqui em casa e na casa de todos os brasileiros que tiveram a honra de ver esse gênio na televisão. Um país que tem 98% de televisores nos lares, né? Tá aí, Silvio Santos no canal 90 a homenagem de nós e de sua equipe para ele. Tá aí, tá aí, tá aí. Silvio Santos nos ensinou que as barras de ouro valem mais do que dinheiro. Sendo assim quanto vale em dinheiro 500 mil em barra de ouro. Mais que 500 mil. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. chamando todos os cornos. Tchau, tchau, tchau.